Fala pessoal, olha que legal! Hoje a gente vai falar de duas grandes novidades que chegaram aqui em 2023 que é a Honda CB300F Twister e a indiana Bajaj Dominar 200. A Bajaj 200 é a irmã do meio da família Dominar que chegou aqui também com mais duas versões, uma de 160 cm³ e outra de 400. E a CB300F Twister que ganhou diversas modificações técnicas e um visual totalmente remodelado. A Bajaj iniciou suas operações aqui no Brasil sabendo que ia enfrentar as duas gigantes já sedimentadas aqui que são Honda e Yamaha que juntas detêm mais de 90% do mercado brasileiro. Por isso ela trouxe motocicletas com alguns diferenciais técnicos e tecnologia para enfrentar em condições de igualdade e até de superioridade em alguns casos a concorrência aqui no Brasil. Querendo ou não, a Bajaj é uma nova concorrente no segmento das motos street e baixa cilindrada que tem que ser considerada. Afinal, ela é a terceira maior fábrica de motocicletas do mundo, está presente em quase 80 países nos quais em 17 ela lidera e agora traz motocicletas com capacidade para enfrentar qualquer concorrente. Vai lembrar que a Bajaj hoje é sócia da KTM, tem 49% das ações da marca e vem trocando tecnologia com a marca austríaca, o que vem fazendo com que as suas motos melhorem a cada dia. E não é preciso nem falar que a Honda é uma gigante aqui no Brasil, detém quase 80% do mercado nacional, também investe muito em tecnologia, vem melhorando seus produtos a cada ano e é capaz de fazer chegar suas motos em qualquer canto do Brasil. Afinal, tem uma extensa rede de concessionárias espalhadas pelo país. Esse movimento e a chegada de novos concorrentes no mercado é muito benéfica porque ela faz não só os que já estão aqui terem que melhorar seus produtos por conta da concorrência, mas também trazem mais opções de escolha para nós motociclistas. O design da CB300F Twister foi totalmente desenvolvido e feito aqui no Brasil e fez tanto sucesso internamente na Honda que ela acabou exportando para a sucursal asiática esse desenho para eles poderem produzir a motocicleta lá. O pessoal da Honda usou e abusou das formas e dos ângulos proeminentes no design da moto. Então você vê aqui nas abas laterais do tanque, que é pontiaguda, vão quase até as bengalas, o farol, o formato de escudo, agora toda a iluminação em LED, o banco agora é bem partido também, os ângulos aqui da rabeta e das alças do garupa finalizam a traseira também com bastante harmonia. E agora a ponteira é curtinha, um pouquinho mais larga e curtinha. Isso também levanta o desenho da moto vista de lado. A Bajaj tem um centro de desenvolvimento de design na Índia e outro na Inglaterra. E eles também conseguiram uma harmonia nas suas linhas, embora sejam menos pontiagudas e angulosas do que na Twister, por exemplo, eles têm volumes bem distribuídos e alguns vincos que marcam bem aqui a lateral do tanque, por exemplo, e a própria rabeta. O banco também aqui é bipartido e as alças são um pouquinho mais compactas que na Honda, mas também harmonizam muito bem com a traseira da moto. Alguns detalhes que saltam à vista logo de cara é o chassi perimetral branco, que é um chassi parrudo, a frente com bengalas invertidas, o disco tipo margarida também de 300mm, que é grande, e a ponteira, a ausência da ponteira visualmente, que ela está sob o motor praticamente escondida. Por outro lado, a iluminação da moto ainda é de lâmpadas incandescentes, não tem iluminação de LED. A ideia de juntar essas duas motocicletas aqui não é para fazer um comparativo direto, e sim para mostrar duas opções para aquele motociclista que quer ou mudar de categoria, ou entrar numa categoria de 200, 300cm cúbicos, e talvez não tenha, por exemplo, o cara não tenha a grana para comprar uma Twister, aí a Dominar preenche essa lacuna, oferecendo um desempenho muito semelhante e na utilização também, tanto urbana quanto na estrada. A Dominar tem um motor monocilíndrico refrigerado a líquido de 199,5cm cúbicos, capaz de render 24 cavalos e 1,9 kgf de torque a 8 mil giros. Já o motor da Twister tem 293,5cm cúbicos, rende 24,7 cavalos e 2,6 kgf de torque, só que o dele é a 5 mil rpm. Esse motor aqui tem radiador de óleo e refrigeração por ar. Na prática, o motor da Twister responde mais rapidamente em baixa rotação e média rotações, enquanto que o da Dominar 200, ele precisa de mais giros para responder, então a partir dos 6 mil é quando ele começa a acordar e começa a empurrar de verdade. Por exemplo, nas subidas a CB tem uma vantagem, então ela está sempre com o motor um pouco mais cheio, enquanto que a Dominar tem que encher o motor para embalar um pouco mais na subida. A ciclística da Dominar 200 está baseada no chassi perimetral, que tem na dianteira um par de bengalas invertidas com tubos de 33 milímetros e atrás um monoamortecedor com reservatório de gás. E os pneus são os Pirelli Sport Diamond, na medida 180-17 na dianteira e 130-70-17 na traseira. Na Twister, o chassi é do tipo Diamond, onde o motor faz parte da estrutura, e na dianteira ela tem bengalas convencionais, só que com tubos de 41 milímetros de diâmetro. Atrás, o monoamortecedor tem dupla mola, o que dá mais progressividade na suspensão traseira. Já os pneus da Twister são os Pirelli Diablo Rosso 3, nas medidas 110-70-17 na dianteira e 150-60 na traseira. As duas têm um bom comportamento de suspensão. A característica da Dominar, por exemplo, é que ela é um pouquinho mais rígida, então ela transmite um pouquinho mais dos movimentos do asfalto para o piloto e é um pouquinho mais inquieta nas curvas, principalmente de alta. Aí também por conta das medidas do pneu e do tipo de pneu. Por outro lado, a Twister é um pouquinho mais confortável na cidade, que ela absorve um pouquinho melhor as imperfeições do asfalto e também tem uma pilotagem esportiva mais agressiva e mais segura, também por conta dos pneus mais largos e de composto mais esportivo. O sistema de freios da Twister tem ABS nas duas rodas, e o da Dominar é só na roda dianteira. Embora tenha o disco também na traseira, só o ABS é só de um canal. O freio da Dominar não é tão imediato quanto o da Twister, mas ele funciona muito bem e também transmite segurança. A questão é, você aqui tem só um ABS e aqui você tem ABS nas duas rodas. Isso pode fazer diferença para você? O sistema de freio da Twister tem uma pegada um pouquinho mais forte que o da Dominar, principalmente a pegada inicial, mas depois eles praticamente se equivalem. A diferença é que na roda de trás da Dominar você não vai ter o ABS para te ajudar em caso de frenagem de emergência. Até o fechamento desse teste, a Bajá estava sendo oferecida por R$ 18.990, o preço final dela. E a Twister no site está R$ 21.990 a versão ABS e R$ 21.090 a CBS. Porém, fiz uma pesquisa nas concessionárias, e aqui em São Paulo o preço praticado, o preço final que o cliente vai pagar é R$ 25.990. Chegou ao disparate em BH, pediu o preço lá e a concessionária mandou R$ 30.000 na versão ABS. Duas motocicletas muito boas de se andar. Se você não conhece a Dominar, vale a pena você fazer um test-ride e conhecer. A Honda nem falar, ela melhorou muito a Twister também. É uma moto que entrega tudo o que você precisa, e a Dominar está bem próxima disso aí também. Questão de bolso, se você tem e quer uma Twister, vai estar bem montada. E se você quer pagar um pouco menos ou não pode pagar o que a Twister custa hoje a Dominar, você também vai estar muito bem montado. Se você gostou desse teste, deixa seu like, compartilha o vídeo, e se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve lá. Valeu!